E agora vamos falar um pouquinho de um tabu, né Miguel? Essa mãe tá bonita? Seguinte, gente, acho que muitas mamães que estão se preparando ficam com um pouquinho de medo da parte da amamentação. Pelo menos era um medo meu. E aí eu lia muito assim, ó. Ah, você precisa estudar. Só que às vezes você não consegue nem fazer nada. Como que você vai estudar? Você tá ali, já nervosa, né? Quando ele nasceu, eu tive dificuldade com isso. Por quê? Chegou lá o Miguelito pra mim e eu tinha que amamentar ele. Só que não é colocar o peito na boca da criança e ela puxar. Tem toda uma pega correta. Graças a Deus, quando eu saí do hospital, você deu uma surpada. E é uma coisa difícil sim, mamãe. Não romantizando. Eu amo dar mamãe pra ele, tá? Então assim, ah, Samara, mas você romantiza essa parte. Sim, porque eu amo. É uma conexão muito boa. Quando eu cheguei em casa com o Miguelzinho, eu chorei. E eu falei, meu Deus, e agora? No hospital eu tava lá, eu apertava um botão, vem alguma enfermeira me ajudar. E em casa, não tinha ninguém. Era eu e Tiago. E às vezes o Tiago ainda tava dormindo do meu lado com o cano. Oh, meu Deus do céu. Gente, que nervoso. Aí, graças a Deus, eu tive a ajuda de uma consultora de amamentação, que foi em casa. Isso é muito bom, as mamães, muito bom, de verdade. E ela ensinou pega, ensinou tudo. Como que o Miguel tinha que fazer pra ele tá mamando efetivamente, certinho. Como que não era. E foi indo. Mas eu e o Miguelito, a gente aprendeu bastante. Né, Miguelito? Teve momentos, assim, que chorava de alegria por ele ter mamado. Outros que eu chorava por ele não estar querendo mamar. Então foi bem complicado. Mas eu acho que hoje, se eu tirar o peito pra fora e já mamava de qualquer jeito, até de ponta cabeça, hoje eu falaria pras mamães de primeiras viagens, assim como eu. Tentem, ao máximo, se informar sobre a pega correta. Isso muda tudo, gente. Mas tudo mesmo. Tem muitas informações. Mas quando falam pra gente, estuda, e a gente não sabe nem o que estudar, fica difícil. Então olhem bastante sobre a pega correta. Que isso ajuda tudo. E dá uma sustância, né, Miguelito? Olha que é uma sustância de dias. Eu tô muito. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Confusão de bicos. Conselho de uma mamãe de primeira viagem para outras mamães. Miguel, ela tava em casa comigo primeira semana. E aí minha mãe veio visitar a gente. E aí minha mãe falou assim, pô, ele chorava muito. Minha mãe falou assim, pô, dá uma chupetinha pra ele que ele vai ficar calmo. Coloca uma chupetinha na boca dele. Ele ficou assim, pô, 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 pô. Parou, gente, parou. Eu queria fazer tudo com aquele menino com chupeta. Porém, Miguelito, nesse dia, não quis pegar o peito. E ele tava mamando. Isso ele tinha mais ou menos uns sete dias. Mais ou menos isso. E ele tava mamando no peito. E de repente, do nada, não quis mais pegar o peito. Gente, vocês não terão... Tava tudo misturado dentro de mim. Vários sentimentos. Então eu chorei demais. Aí, novamente, liguei pra consultora de amamentação. E ela foi lá. Samara, o seguinte. A gente primeiro precisa ensinar ele certinho sobre o peito. E aí, futuramente, se for uma escolha sua. Que não é algo que eu vou falar pra você, tipo, sim ou não. Você dá. Combinado? Fê, combinado. Na minha cabeça, a escolha já era assim. Ele não vai chupar a chupeta, não quero nunca mais. Aí, ele voltou a mamar. Fui pra pediatra. Olha isso. Olha isso tudo. Eu fui pra pediatra pra ver como tava o ganho de peso dele. Ela falou assim, Samara, você precisa dormir mais pra produzir mais leite. E ele precisa estar bem alimentado. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o seu leite. E ofertar pra ele numa mamadeirinha. Porque ele vai mamar muito e a gente vai realmente saber o quanto ele está mamando. Já veio o choque no coração. Falei, não quero. Não quero mamadeira, chupeta, não quero nada. Só que eu comecei a fazer isso. Então, assim, ó. Ele tomava duas mamadeirinhas durante a noite. Porque eu tirava o meu próprio leite. Deixava pra ele. Depois esquentava. Tudo eu ofertava. Foi a melhor coisa da vida. Por quê? Mamães de casa vão me entender agora. Quando eu pegava ele chorando. Ele já tinha feito cocô. Eu tinha que trocar ele. E ia dar mamar pra ele. Aí ele fazia cocô de novo. Aí eu tinha que esperar ele arrotar. E depois trocar a fralda dele de novo. Já tinha despertado o menino porque eu não tinha experiência. Aí, nisso tudo, já dava praticamente a hora de novo dele mamar, gente. Então, eu não dormia real. Isso vai me esgotando, me esgotando, me esgotando. E a produção de leite cai quando a mamãe não consegue dormir. Foi a melhor coisa que eu consegui fazer. Porque na mamadeira ele mamava muito rápido. Ele não tinha tanto esforço. E era somente às duas da manhã e às cinco da manhã. Então, assim, eu dava às onze. Depois ele tomava às duas e às cinco. Foi maravilhoso. Vocês não têm noção de quanto me ajudou, tá? Eu tinha muito medo. E eu acho que você aí de casa deve estar falando assim. Ah, eu não vou dar mamadeira. Eu não vou dar chapéu. Não cuspa pra cima nesse momento, minha senhora. Porque eu cuspi. E ela falou pra mim. Samara, você acha mesmo que ele vai preferir não estar no seu colo, com a sua temperatura quentinha, mamando? Na minha cabeça. Claro que vai. A mamadeira é mais fácil. Mas ele não preferia, gente. Real. Então, isso me ajudava. E também, eu não ficava naquilo assim, ó. Primeiro que eu não saia de casa, né? Mas, assim. Vou ali, você dá a mamadeira aqui. Não, eu fazia isso. Era realmente só as duas que ele tava dormindo na madrugada. Então, era as duas da manhã e às cinco. Só. Quando que a bendita chupeta entrou? Mais ou menos com 21 dias, ele já tava assim no ápice das cólicas. Eu tentava de tudo, gente. Mas todos os remédios que elas passavam, eu dava. Tinha um pozinho antigo. Bem antigo. Que as pessoas falavam pra molhar a chupeta e dar. Eu dava. Nada adiantava. O menino só chorava. Falaram pra mim que eu tinha que pegar ele assim e ficar descendo, abaixando, descendo, abaixando. O quê? O menino tava fazendo montanha russa já comigo e não adiantava. O que que adiantou? A bendita chupeta. Por quê? Tem uma explicação fisiológica pra isso. Ele vai lembrar, obviamente que não é igual, mas ele lembra do peito. Então, ele vai ficar assim, ó. O osteopata dele me explicou que o peito e o bumbumzinho dele tinha a mesma função. Lembra quando ele era... Esqueci o nome do que ele era, mas ele era uma bolinha dentro da gente. A cabecinha e o rabinho que ele tinha, praticamente rabinho, não eram próximos? Então, eles têm praticamente a mesma conexão, enquanto eles ainda estão em formação. Então, tudo ele lembra. Quando ele pega aqui, ele consegue soltar muito mais fácil o cozinho dele, fazer e aí não dá cólica. Aí eu falei, meu Deus, não é por isso. Acalenta a criança. Essa mãe neurótica procurou a... Gente, vocês imaginam, não. O bico da chupeta era assim, ó. Era a menor chupeta que tinha. Ela era amassadinha, assim, porque eu não queria que ele parasse de pegar meu peito. Tinha muito medo. E era assim. Chorou? Coloca. Vai dormir com a chupeta? Não vai dormir, não? Tire. Eu era muito neurótica, vocês não imaginam. Tirava sempre a chupeta do menino. E aí, até hoje, ele pega em alguns momentos, tipo, ah, se ele chorar um pouquinho, se ele tá amanhoso, ele pega, mas ele cospe pra dormir. Ele não fica a chupeta. Então, isso me agradou demais. Samara, você tá falando pra usar uma madeira chupeta? Não. Sigam o coração de vocês. Sigam o momento de vocês. E, principalmente, conversem com a pediatra, tá? Conversem ao máximo. Eu consegui ter uma pediatra, um osteopata que virou meu amigo e consegui ter a consultora de amamentação me ajudando. Você de casa pode estar pensando, ah, Samara, mas isso tudo deve ser caro. Não. Pesquisem, que vocês vão achar melhor. E aí sim, vocês vão fazer o que o coração de vocês mandaram. Tchau. 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 Tchau.